O programa TCE Parceiro traz outros assuntos importantes dentro do tema controle tecnológico em obras de pavimentação. Pedreiras e usinas de asfalto. Aproveite mais esta aula. Nosso objetivo é apresentar os conceitos básicos relacionados às instalações de britagem e às usinas de asfalto. Vamos falar sobre os aspectos ambientais, de qualidade e os aspectos contratuais. E não esqueça, esse material não esgota o assunto. Procure sempre consultar as normas técnicas relacionadas ao tema. Vamos começar com as pedreiras. Licenças ambientais. O material pétreo somente pode ser aceito após a apresentação da licença ambiental de exploração da pedreira. No caso de pedreira comercial, deve-se exigir a documentação expedida por órgãos competentes que ateste a regularidade das instalações e de sua operação. Importante exigir as licenças ambientais antes do início dos serviços. E atenção às datas de vigência. Quanto à qualidade. Os materiais pétreos a serem utilizados na obra devem atender aos parâmetros de qualidade indicados nas normas técnicas relacionadas ao projeto de engenharia, conforme demonstramos na aula 4, para o exemplo do concreto asfáltico. De acordo com o Manual de Pavimentação do DENIT, as características dos agregados que devem ser levadas em conta nos serviços de pavimentação são as seguintes. A verificação dos parâmetros deve ser comprovada pela empresa por meio de laudos técnicos embasados nos ensaios. Bom pessoal, conforme pode-se observar, há diversos parâmetros técnicos que os agregados devem atender. Diante disso, o fiscal deve solicitar esses ensaios para a empresa executora, a fim de comprovar que os materiais que estão sendo utilizados estão adequados ao projeto de engenharia e às normas técnicas. Isso vai garantir uma obra de qualidade. É importante também conhecer as instalações da pedreira utilizada para a obra. Alguns pontos podem indicar problemas de qualidade durante a execução. O estoque dos agregados, por exemplo. Os materiais devem ser separados conforme a granulometria, de modo a não se misturarem. O problema de compactação dos agregados, seja por uma estocagem ou uma decapagem inadequada, pode ocasionar problemas de compactação, granulometria ou adesividade na mistura asfáltica. Então, caso o fiscal identifique isso na instalação da pedreira, exija da empresa executora para que corrija os processos e elimine esses problemas. Agregados muito lamelares, ou seja, com formas muito achatadas, também podem gerar problemas. Em relação à forma dos agregados, caso o fiscal tenha dúvidas se esse agregado atende aos parâmetros técnicos, solicite à empresa executora que realize um ensaio de índice de forma, a fim de verificar se o agregado atende às normas técnicas do projeto de engenharia. Vamos falar sobre a distância de transporte da pedreira até o local da obra. Os materiais pétreos geralmente representam valores expressivos nos contratos de obras de pavimentação. Por isso, merecem atenção especial. A distância média de transporte deve estar indicada no projeto de engenharia. E atenção! Deve-se remunerar o transporte considerando a localização da pedreira ou jazida prevista no contrato ou orçamento. É importante destacar que somente nos casos devidamente justificados e com termo aditivos, pode-se remunerar distâncias de transporte diferente das distâncias do projeto de engenharia e previstas no orçamento da licitação. Seguimos com algumas orientações em relação às usinas de asfalto. Para sua operação, as usinas de asfalto devem ter as devidas licenças ambientais expedidas por órgãos competentes, atestando a regularidade das instalações e de funcionamento. No caso das usinas, também é preciso exigir as licenças ambientais e observar a vigência delas antes do início dos serviços. A qualidade do concreto asfáltico depende da adequada operação da usina de asfalto utilizada para a sua produção. Além dos ensaios, que vão comprovar a qualidade da massa produzida e as indicações das especificações de serviço, destacamos alguns pontos de atenção que tendem a comprometer o resultado da execução da obra. O agregado molhado pode provocar perda de aderência, causando deslocamento. Caso o agregado não seja totalmente seco no processo de produção, a água pode ocasionar o deslocamento da película de ligante, levando a defeitos precoces do pavimento. As temperaturas de usinagem acima do projeto de dosagem provocam queima de massa e oxidação do ligante. É importante que o fiscal verifique as temperaturas de usinagem da massa asfáltica e, consequentemente, do ligante asfáltico utilizado. Essas temperaturas estão indicadas no projeto de dosagem. Uma temperatura acima do indicado no projeto pode levar à oxidação do ligante e isso ocasiona defeitos precoces do pavimento. Por outro lado, uma temperatura abaixo da indicada no projeto pode levar a problemas de compactação, que também originam defeitos precoces no pavimento. Problemas de operação em relação ao manuseio e a separação dos agregados também causam impacto na granulometria. A qualidade do concreto asfáltico utilizado depende da operação no processo de usinagem. Então, a falta de cuidado no abastecimento nos silos de agregados pode ocasionar uma mistura diferente da projetada. Isso impacta a mistura asfáltica e, consequentemente, a granulometria, podendo levar a problemas de compactação em campo. Outra recomendação importante é a verificação do uso de filler no projeto de dosagem, a exemplo da CAL. Se o seu uso for necessário, deve-se conferir se o produto está de acordo com o que foi especificado. Em muitos casos, a dosagem da mistura asfáltica indica a necessidade de adição de filler, como a CAL. Então, quando é indicado, o fiscal deve verificar se de fato está sendo utilizado, pois a não utilização pode ocasionar problemas na granulometria e até na adesividade ligante agregado. Tanques de depósito do ligante asfáltico Atenção! Para o uso de ligantes asfálticos modificados, as especificações do DENIT trazem alguns alertas. Neste caso, deve ser instalado um sistema de agitadores mecânicos e um sistema de recirculação para manter o material homogêneo durante todo o período de operação e, assim, manter a qualidade da mistura asfáltica. A distância de transporte entre o local da obra e a usina merece atenção. O concreto asfáltico também representa valor expressivo nos contratos de obras de pavimentação, lembrando que a distância média de transporte deve estar indicada no projeto de engenharia. O transporte deve ser remunerado considerando a localização da usina prevista no contrato ou orçamento. Como já foi explicado pelo auditor, somente nos casos devidamente justificados e com o termo aditivo serão remuneradas distâncias diferentes das previstas. E assim concluímos mais um vídeo do programa TCE Parceiro. Nosso próximo assunto é drenagem. Contamos com você! Conte o vídeo do programa TCE! Legenda por Sônia Ruberti